0 a 0, 1 para cá, o Pico Tom Morre A bola foi tocada, o goleiro não alcançou, o grande goleiro não conseguiu E foi lá, deixou dentro da rede, é gol, 1 a 0, abrindo placada Que é porque eu falo, porque na hora o Pico Tom estava conversando Já perdeu, a equipe do azul já tocou, gol É do mais querido, amplia, amplia aquilo é de razão E cala a charenga, cala a torcida, ABC, arrem, vem pra cá Vai levantar na pequena área, é o empurre por um docego de cabeça que chega Gol, 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 gol Veja chance para ele, gol, laço, cavalinho, amplia o flagado aqui no sul, no meditação O mais querido ABC de Natal O presidente aqui Já vai o ABC Agora pode ir ampliado É o ABC O mais querido Cumprir a manigração Deixa a torcida Cada vez mais triste Conta o ABC Rilton Gomes E o ABC está caindo Nole Nobre 12 Vai o resto do Nobre E Passou Passou Esca E a bola é o primeiro goleiro do ADC. Múbio Flávio! Agora, amigo, já conta 5 a 0 aqui no Adigazão. Os jogadores, a sua torcida não está agregando. Múbio Flávio! Múbio Flávio! Múbio Flávio! Múbio Flávio!